2, 3, 4 parcelas duplas e depois 16 parcelas individuais, ok? 24 parcelas, sendo 2 à vista, 2 com 30, 2 com 60, 2 com 90 e as demais parcelas individuais. Se quiser pagar em 12 parcelas com 2 mais 10, 5% de desconto. Pagamento à vista, 10% de desconto, ok? Lembrando que a comissão devida pelos amigos do Leirão é de 8% sobre o montante de suas arrematações. Nós estamos falando hoje em nome de mais de 50 anos de seleção do Nelol 100. Lembrando aos amigos que os Leirões estão regidos pelo artigo 3º da Lei de Introdução ao Código Civil e pelo artigo 1106 do Código Civil Brasileiro, onde diz que a palavra do leiluero rural está credenciada a alterar ou complementar as informações do regulamento e que agora em diante é dado como conhecido e aceito por todos. Quem quiser ter acesso ao regulamento na íntegra, acesse o nosso site www.centralheirões.com.br, ok? Condições de frete, e o Cadu facilitou a vida de todo mundo aqui, hein? Condições de frete, você comprando um animal, vai tomar um cafezinho na Fazenda Crioula, vai ser muito bem recebido pelo Jorge, pela equipe lá, né Cadu? E vai lá buscar o seu animal. Comprando dois animais, você vai ter frete e frie para dentro do estado de São Paulo, ok? Dois animais comprados, frete e frie para São Paulo. Três animais comprados, frete e frie para Mato Grosso do Sul e Paraná. Três animais comprados, frete e frie no Mato Grosso do Sul e no Paraná. Cinco animais comprados, frete e frie para Minas, Goiás, Tocantins e Mato Grosso do Sul, ok? Cinco animais comprados, frete e frio, Minas, Goiás, Tocantins e Mato Grosso. Comprando 15 touros, frete e frio, para 1.500 quilômetros a partir da Fazenda Crioula, tá ok? Quinze animais comprados, frete e frio, para 1.500 quilômetros a partir da Fazenda Crioula, que fica em Valparaíso, noroeste do estado de São Paulo, tá bom? Então é isso. Está colocada a regra, está exposta. A ordem de entrada aqui não é a do catálogo, portanto vocês fiquem atentos. Ah, quem quiser baixar o catálogo completo, está lá no site do Central Leilões, tá? Sabe www.centraleilões.com.br e você vai ter acesso ao catálogo na íntegra. Está bem, meus amigos? Então é isso. Boa sorte a todos, bons negócios. Vamos vender o primeiro lote do Leilão. Nós temos alguns bezerros à venda hoje. Muito atentos, porque inclusive estarei abrindo a venda do Leilão com bezerro muito especial. Lote 113, primeira atração do Leilão.